O Zé Manuel, Léozinho começa, agora a coisa tá apertando e o bagulho vai ficar louco, eu quero ver, eu quero ver! O Zé Manuel é meu chegado, eu vou te quebrar, mostrar que é retardado, a diferença é que eu tenho argumento, Vem te dar elemento, do rap sou elemento, moleque isso é fato, falando em elemento cê não representa os quatro, eu nem vou falar sem oposição, eu venho com QGzinho falando de posição, porque isso é falar, tá ligado a ideia rara, se é posição eu vou dar um soco na sua cara, só mostrando tio, e aqui eu solto a voz, o cadarço não é cadarço, não fala com nós! Realmente eu sou o Emanuel, cê passa mal, mas passou assim, mas cê precisa é de um manual, cê entendeu? Eu sou seu otário, isso é de astronomia, eu vou te dar dano, ainda é gastronomia, não me foda a sua hipocrisia, eu lanço a arte, lanço por filosofia, cê entendeu o seu primário? Cala a boca que não tem mais um reque, cê é um voluntário, é isso mesmo, não afunda o nariz, o leozinho tá prendendo agora, coloca comigo, vem ser um aprendiz, sobe porque César é mané, a sua posição vai ser embaixo do meu pé, vai ser embaixo do meu pé e eu esmagando sua cabeça Aí unfamiliar, vamos lá, vamos lá, votação, votação Barulho para as rimas do El Mais uma vez Barulho para as rimas do El Barulho para as rimas do Emanuel Emanuel volta Barulho para as rimas do El Você falou de elemento, você não é verdadeiro E você mente, porque seus vestes todos Mostra que ele mente Você entendeu, você tá precário Sai daqui turtão, você não é extraordinário Vou te batendo, de cima até baixo Você tá ligado que na rima eu te esforacho Nem preciso mandar rima creche, eu sou feroz Nunca eu que reclamei que tava ficando sem voz Veja se você me entenda A batalha é comigo, não reclama, vovarenga O que eu acho de Leozinho? Foda-se, você acha que é bom só porque é o Leozinho Não vou falando tudo, a Noela Tejola Sabe o que eu acho de Leozinho? Leozinho de cu é rola A diferença vai ser Você sabe tudo do Leozinho, Emanuel Eu nem sei quem é você O que eu acho de te dizer O que eu acho de te dizer O que eu acho de te dizer O que eu acho que é o Leozinho? É filósofo, se estante Filósofo, eu bato em você E depois bato no Kant Cê sabe, dizer que a puta agora tem sido no rap A diferença é que ser um poço profeta E o pra ser filósofo, quem fala ser um poeta Aê, otário, quem que é você? Você chegou mentindo e dando com rimas clichê É tipo isso sim, é verdade Eu menti muito quando falei que cê é de igualdade Otário, moleque pode crer Emmanuel de novo e eu não sei quem é você Sabe por que eu não sei quem é você na briga? A não sei se Emmanuel perdeu pra mim pela sexta ou em seguida Vamos lá, vamos lá, vamos lá Terceiro Terceiro Não precisa nem perguntar Barulho pras rimas do Emmanuel Barulho pras rimas do Leo E quem que é terceiro grita sangue Ovelho pras rimas do Leo Ovelho pras rimas do Leo Aqui, ovelho pras rimas do Leo Aê, ele falou que é manual Tudo bem, irmão, agora vou explicar que não convém Sabe por que a diferença é que eu sou prático Veio pra ser manual e tanta band que vira em automático Falou que não me conhece, vive de ilusões Mas não fala pro cara quem ganhou de ser na batalha dos campeões Na batalha dos campeões, aquela que você nem merecia dar É difícil, ele tava lá, malvado, eu não merecia na otário Se ganhar uma, eu venci quatro, aí eu passo Como é que dá pegada, eu vou aviso a primeiraição de vencer lá na sua quebrada E hoje é sua morte, todo mundo sabe que 24 é o seu número da sorte Mas hoje você pede pra mim sem ficar na quarta posição É tipo isso, eu sou o Leo, se ele não chegasse e baixaria o nível, eu não seria o Emanuel É diferente de Lima, eu te dei um tutorial Sabe por que você se fudeu? Eu abaixei meu nível pra tentar igualar o seu E eu, você é um bota, disco lá se o Natac me garante, mas é fó É chegar no meu, e hoje, não aplaude lá do chão enquanto o Leozinho tá no pódio Irmão, é tipo assim, pode crer, eu tô no pódio de Lima, tenho poder Meu rap é momentâneo, cadê o seu nível? Eu não achei ele, tá no subterrâneo O meu rap do LuizinhoITY O seu nível, o seu nível, o seu nível, o seu nível denox Barulho para as rimas do Emanuel! Barulho para as rimas do Leo! Barulho para as rimas do Emanuel!